Olá galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo de Oficina 3K, o Tô usando Faça Você Mesmo. O projetinho de hoje vai dedicado a nossa inscrita Cernoia e Farias. Ela pediu pra estar fazendo um projetinho de mesa de senta com cano de PVC. Como vocês sabem, estamos no meio do cano de PVC. E eu peguei, realizei e tô aqui sentado em cima da vezinha pra estar mostrando pra vocês que ela é bem resistente. Porque como vocês sabem, não sou nada leve, deve estar com uns 90kg. Mas tá valendo. Bom galera, eu usei aqui pra poder botar na mesa o tampo que eu fiz de MDF. Cortei o MDF aqui de 15 centímetros, de 15 centímetros, 15 milímetros, 1 centímetro e meio. Ele tá com 1 metro de comprimento e 60 de largura. Como vocês podem ver, a base é feita inteiramente de cano de PVC, cano de 40. Eu tô usando aqui, de peças, estou usando 8T e 8 joelhos de 40. E aqui foi praticamente uma vara inteira de cano de 40 também. Pra você estar fazendo essa mesinha, com o acabamento e tudo, você vai estar gastando em torno de 100 reais. Tipo, com MDF, pintura, ou verniz, parafuso, qualquer coisa que você for usar. Dentro desse lançamento você consegue fazer uma mesinha bem legal. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, vou desmontar e desmontar ele todinho. Eu fiz ele sem cola, tá? Eu tô sentado em cima aqui, meu bicho tá sem cola ainda. Se vocês colarem, vai ficar muito forte mesmo. Eu vou dar uma paradinha, vou desmontar ele aqui novamente. E está mostrando pra vocês a quantidade de cada peça e especificação de cada peça, ok? De volta aqui, como vocês podem ver, desmontei tudo e organizei mais ou menos na sequência aqui as peças. Você vai usar 8 joelhos, como eu disse pra vocês. 8T's. Vai usar 8 pedacinhos de 3cm igual esse. Como vocês podem ver, eu tenho 4 aqui agarrados nos T's, como está encaixado, ficou difícil de tirar. Se eu forçasse com o alicate, talvez ia deformar ou estragar. Aí eu acabei não tirando. Bom, beleza. Até aí tudo bem. 4 pedaços de 3cm, né? Vocês vão usar 3, 6, 8 pedaços de 14cm. 8 pedaços de 14cm. Mais 2 pedaços de 23cm. Mais 2 pedaços de 39cm. E mais 4 pedaços de 73cm. Isso aqui eu fiz baseado pra poder sustentar aquele pedaço ali de MDF, que eu disse a vocês. Está com 1 metro por 60cm. Mas aí você vai se basear no que? Se basear no material que você vai usar. Se você já tem um pedaço de vidro, você vai se basear na medida do seu vidro pra você estar fazendo. Tipo que sempre sobra um pouco pro lado e um pouco nas pontas de vidro, né? Então você vai mais ou menos se basear por aí. Você pode estar fazendo o que? Montando a primeira parte e tirando uma medida. Igual aqui no total, no caso aqui, ó. Aqui é a medida total da peça, ó. Digamos, você quer medir o total de comprimento. Aí você monta as duas aqui e tira a medida entre as duas. Aqui está dando no total 82cm. Aí você pega e dá o desconto do cano, onde o cano encaixa. Aí o cano tem 73cm. Entendeu? É mais ou menos por aí. Pra vocês estarem fazendo a medida, achando a medida certa da mesa de vocês. Do suporte pra mesa. Bom, a montagem é bem simples. Você pega aqui, encaixa o joelho com o T nessa montagenzinha de meio aqui, ó. Aí no caso... No caso, fixou o joelho com o T, você vai pegar essas duas peças aqui, que são as de 23cm. Essa aqui é a parte de cima, tá? A parte de cima é a mais detalhada. A de 23cm. Beleza? Vamos pegar aqui mais um T com a conexãozinha e um joelho, né? Encaixa. A conexãozinha é de 3cm, que eu disse pra vocês. Vem. Calma aí, encaixei errado aqui, gente. É só rodar. Porque tá sem cola, como eu disse pra vocês. Eu não vou colar. Os meus projetos eu não tô colando. Eu tô desfazendo e fazendo de novo. Tá certo que hoje eu tive que comprar tudo. Porque pra fazer esse projeto eu tive que comprar tudo de novo, mas tá bom. Agora, são entre os maiores. É dois aqui pra cima. E dois pra baixo. Vou montar aqui mais outra desse com o joelho. Mais uma conexão do meio de 23, ó. Aí vai aqui. Mais um joelho, mais um T. Lembrar aqui a posição, essa aqui. Galera, vocês podem ir montando, tipo assim, um negócio de qualquer jeito. Assim, não precisa exatamente ficar na posição correta. Depois de montadinho, você consegue ir balançando e chegando na posição, tá? A não ser que vocês vão montar já com cola. Se for montar já com cola, vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Pra montar perfeitamente. Mas eu vou ser sincero que eu nem recomendo montar com cola, não. Porque eu achei que ficou super legal de ser a cola mesmo. Ficou bem tranquilo, bem forte. Vocês viram, sentado em cima. Aí agora nós vamos pegar o que tem oito peças. É o de 13,5 cm. E vamos colocar uma em cada ponta. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Como eu disse, depois de pronto, que fica montadinho, você vai chegando mais ou menos no lugar. E chegando na conexão certinha. Aqui agora você vai colocar um T. Um outro desse. Outro T do outro lado. Mais um. E aqui em cima, vai um desse com dois joelhos. Que aqui será, no caso, tô falando em cima, mas esse aqui vai ser a parte de baixo. Esse aqui vai ser os pés. O projeto que eu vi, que eu pesquisei, achei um projeto, era um pouco diferente desse. Como eu já comentei com vocês, eu até pesquiso, sim, tipo, na internet. Mas eu nunca repito um projeto. Eu procuro sempre, tipo assim, fazer um projeto mais original. E, o T, mais os dois caninhos. O cano menor que tá sobrando agora, com dois joelhos. Tem que fazer um pouquinho de força, tá? Tipo, pra uma mulher, fica um pouco puxado. Tem que fazer força pra encaixar. Melhor você pedir seu marido pra ajudar ele. E agora, pra finalizar, as duas, as outras grandes. Eram quatro peças, como vocês podem ver, ó. Duas na parte de cima. E agora, duas delas ficam aqui na lateral. Pra dar firmeza pra peça. Porque sem essa peça aqui, eu até imaginei, talvez, fazer sem ela. Mas sem ela, a peça ficaria móvel. Tem que ter essa peça pra... A firmeza na parada. Aí, agora, vocês vão fazer o quê? Colocar numa base plana, né? Ó, tão vendo? Tá toda jambrada. Toda torta. Aí, vocês vão, tipo, ver aonde não tá encaixado direito e bater. Encaixando. Pra poder ela chegar no lugar. Ó, aqui mesmo, dá pra vocês verem aqui, ó. Mas tem uma folga aqui. Ela tá... deixa eu ver. Aqui por dentro não tá aparecendo. O folga não tá aparecendo. Mas aqui por dentro, tá vendo a folga? Ela tá jambrada aqui. Vocês têm que ir encaixando tudo certinho. Pra ela bater. E, tipo, distorcendo ela. Pra ela ficar legal. Tá praticamente no ponto certinho agora. Vamos colocar... Eu vou pegar aqui o MDF. Vou colocar em cima, que com o peso ela vai acertar no lugar. Se for vidro, aí que é uma seta mesmo. Porque vidro é bem mais pesado, né? Aí, galera, ó. A ideia é essa. Como vocês podem ver. Se vocês quiserem fazer, tipo, uma prateleirazinha aqui. Dá pra cortar. Fazer os encaixes. E colocar uma prateleirazinha. Eu coloquei centralizado. As travessas coloquei centralizado. Mas num outro projeto, eles estavam mais abaixo. E... Consegue colocar a prateleira. Mais fica a critério de vocês. Como eu digo, tipo assim... O que eu faço aqui é pra vocês terem uma base. Usar a criatividade. E melhorar a sua casa, tá? É o que eu sempre digo pra vocês. Basta ter um pouquinho de criatividade e disposição. Bom, galera. Espero que tenham gostado aí. Eu não lembro. Esse é o nosso... Acho que o nosso quarto projeto. Encanto de PVC. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho pra receber as suas novas notificações. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.